Oi gente, hoje eu vou testar a Flores Camon, e antes de tudo, já se inscrevam e ativem o sininho para as notificações de novos vídeos no canal. E eu também queria falar nesse vídeo sobre como o título já diz pessoas que não aceitam perder. Esse vídeo vai ser um bom exemplo disso, então fiquem até o final para verem. E saibam que perder no fluido facilita é normal, mas as pessoas não aceitam e isso é muito chato. Mas enfim, bora lá pro vídeo. E assim ficou pronto. 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 Opa! Que sou eu falando de novo. Então gente, prestem atenção como o menino foi pego e não fez nada. Isso é ótimo, ó que todos deveriam fazer. Mas agora vejam quando eu peguei a garota. Ela saiu do server só porque eu peguei ela e iria ganhar. Eu não estou reclamando só disso. Também tem vezes que eu ganho alguma partida e começam a me xingar no chat ou falar que eu fui carne for all até inventar algo ruim. Então entendam que perder é normal, mas enfim, a marreta foi até que boa. Comentem mais marretas para mim testar. Ou até mesmo jogos diferentes. Até o próximo vídeo, tchau tchau.